Esse rapaz de 36 anos, ele veio até nessa sessão aqui, que é a sessão de encher os olhos de qualquer pessoa que gosta de um bom churrasco. Nós temos picanha, temos aqui um cupim, meu amigo também, uma delícia. Ele pegou uma peça dessa aqui e começou a andar pelo supermercado. O supermercado aqui é bem novo, tem apenas quatro meses, foi recém-inaugurado, só que tem câmeras pra tudo quanto é lado. Só que quando ele estava num corredor que não tinha ninguém, sabe o que ele fez? Pegou a picanha e colocou dentro da calça. O que ele não sabia é que toda a movimentação dele estava sendo observada pelos seguranças aqui do supermercado, porque não era a primeira vez que ele visitava aqui o supermercado, não, né, Marcos? Marcos, aqui é o encarregado do supermercado, vocês já estavam desconfiados dele e acabou aí fazendo esse flagrante. Boa noite. Boa noite, tudo bem? É isso mesmo, a gente já estava de olho no cidadão, ele veio uma vez aqui e a gente já ficou suspeito. E então a gente viu ele aqui dentro da loja e o nosso apoio começou a perseguição e nas nossas câmeras. Aí nós esperamos o cidadão sair lá na parte de fora pra gente estar fazendo a abordagem. Agora, qual foi a desculpa que ele usou pra poder se livrar de pagar a picanha, colocar ela dentro da calça? Ele foi muito cara de pau. Foi muito cara de pau, porque ele falou pra nós o quê? Ele estava com os seus documentos na mão, dizendo que tinha sido mandado embora do seu emprego e estava procurando um direito trabalhista, pra estar em busca do direito do seu trabalho. E aí então ele disse que resolveu roubar. E a gente perguntou pra ele, mas por que a picanha? Sendo que picanha é a mais boa carne que a gente tem. E é isso aí. Fred, agora pensa o seguinte, você pegar uma peça de picanha, um quilo e trezentos, colocar dentro da calça. Aqui já teve um rapaz que foi surpreendido com oito peças dentro da calça? Oito peças dentro da calça. Simplesmente isso. A gente filmou também, a gente já suspeitava e a gente foi até as câmeras. E olhamos lá, ele veio até o supermercado e levou quatro peças de picanha na primeira vez. Depois o cidadão voltou novamente e levou mais quatro peças da nossa picanha. O qual a gente fez nesse momento, nesse mês, um balanço. E a gente teve a perca de oito mil reais em picanhas aqui no nosso supermercado. De furto que aconteceram, né? Isso, de furto que aconteceram aqui dentro do nosso estabelecimento. Agora é engraçado, Marco, eu não sei por que tem tanta carne aqui. Aqui nós temos o patinho, temos outras carnes mais baratas, mas o filé dos olhos é essa aqui, né? É essa mesmo. A mais cara. A mais cara que a gente tem. Nem a picanha ali do açougue eles querem, não? Nem essa eles querem, eles querem a maturada. E agora a partir desse novo flagrante, o que vocês vão fazer para evitar tantos furtos aqui dentro da loja, hein? Agora a gente vai ter a maior atenção a respeito disso. Desde então a gente tem um certo monitoramento que as nossas câmeras, que tem muitas espalhadas aqui no nosso supermercado. E a gente avisou o cidadão para ele avisar que a ratoeira está armada, pois aqui não tem mais e não vai ter mais furto de picanha. E a gente vai ter mais furto de picanha.